Seja muito bem-vindos e bem-vindos nessa live que vai ajudar você a vender de 10 a 100 pedidos por dia com a sua loja online, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você tenha uma loja física e precise de uma loja online, mesmo que você esteja perdido sem saber o que fazer para vender online, saiba que é possível. Eu comecei 10 anos atrás assim como vocês e eu quero muito compartilhar uma coisa que eu estou vendo aqui agora e que me enche de orgulho. Eu vou te mostrar de onde eu estou fazendo essa live. Vou te mostrar a vista do meu escritório. Eu sou apaixonada por isso aqui porque eu estou aqui e olha que bacana. Olha essa vista. Olha a vista do meu escritório nesse momento. E tudo isso aqui eu conquistei através do meu negócio. Tudo isso só é possível através do meu negócio. Hoje eu posso trabalhar de casa com bebê pequeno através do meu negócio. E se eu conseguir, você consegue. Existem estratégias, existe um método, existe um passo a passo. E eu deixei para vocês a aula 1 que está disponível para você assistir. E a aula 1 eu falo muito sobre a oportunidade que existe. Eu dou várias estratégias para você aplicar e tem um desafio. Hoje 19 e 19 a gente tem a aula 2, tá? Na aula 2 a segunda parte do desafio. Desafio online que vai fazer você vender já. Então a aula 2 é a segunda parte do desafio. E hoje eu tenho uma convidada especial para falar aqui com vocês porque não tem coisa melhor do que a gente ser inspirado por outras pessoas. Quando a gente escuta o sucesso de outra pessoa, quando a gente ouve e vê a jornada, a caminhada de outro empreendedor, de outra empreendedora, que a gente apoia, a gente acredita, o que acontece? A gente consegue enxergar coisas que aquela pessoa fez e aplica no nosso negócio. A gente consegue enxergar a mentalidade que aquela pessoa teve para poder fazer acontecer no negócio dela e pode trazer isso para o negócio da gente também. Então empreender é muito de você se inspirar também e estar do lado das pessoas certas. Sabe aquela máxima que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Com quem você tem convivido? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Essas pessoas elas têm mais conhecimento que você? Você é a pessoa que mais doa ou você é a pessoa que mais recebe? Olha que ansiosa para a aula 2. A aula 1 foi um sucesso, já tive resultados. Então aguardem. Hoje tem a aula 2, 19 e 19. Eu tenho uma convidada muito especial para falar que é uma pessoa muito doce. Ela tem uma empresa familiar e hoje a gente tem uma empresa familiar, não é fácil não. Quem aqui trabalha com a família? Só para eu poder entender e saber. Quem trabalha com a família? Ela tem uma empresa familiar e ela tem loja física e loja online. Todos vocês sabem dos desafios que é ter uma loja física e uma loja online. Por quê? Primeiro, quando a gente fala em ter uma loja física, as pessoas fazem o quê? Ficam pensando em escolher o melhor ponto, contratar um bom gerente, escolher bons vendedores, seleciona bons vendedores. Quando a pessoa vai montar uma loja online, o que que ele faz? Ah, quem tem aí que não tá trabalhando? Vamos botar essa pessoa aqui ó, para poder fazer isso aqui junto para mim. É assim. É assim que funciona. Só que você não precisa fazer assim. Você precisa, você precisa e pode fazer melhor e ser melhor, tá bom? Deixa eu convidar, eu acho que vai vir a Bruna, não sei se vai vir a Bruna, se vai vir mãe de Bruna, se vai vir irmã de Bruna agora, porque é uma família maravilhosa que eu super amo, me inspiro em como eles lidam com tudo e cuidam de tudo. Só não conheço o pai da Bruna, mas eu sei que é o Manda Chuva lá, entendeu? Já cheguei. Oi, Bruna, seja bem-vinda, meu amor. Tudo bem? Coisa boa estar aqui participando, muito obrigada pelo convite e estar participando também e compartilhando um pouquinho da nossa história com tanta gente empreendedora, que é tão legal, né? Muito feliz. Eu falei isso aqui agora, que a gente se inspirar nas histórias dos outros é uma coisa muito importante para a jornada empreendedora, porque às vezes você vê coisas que aquela pessoa fez e você nunca tinha pensado em fazer, você pode fazer, às vezes a gente está precisando só de um pontinho de motivação para enxergar mais coisas, para poder ver mais coisas, para agir e vocês têm uma história linda. Então, se apresente para a minha galera, conta aqui quem é você, o que você faz, o que você vende. Então, vamos lá, pessoal. Eu sou a Bruna, sou sócia proprietária da Autentical, Semi Joias. Acho que a Sá já falou, né? A nossa empresa é uma empresa familiar. Estamos há 20 anos no mercado, num modelo de negócio de loja física e há três anos, então, no e-commerce, no site, que é um grande desafio para ter esses dois modelos de negócio e ir equilibrando essa bandejinha aí, mas é uma coisa que a gente ama muito fazer, trabalhar com a autoestima das pessoas, com o empoderamento dessa mulherada. Então, isso nos faz não desistir dos nossos sonhos, né? Saber do nosso propósito. Então, temos um desafio pela frente de estar conseguindo fazer a gestão desses dois modelos diferentes, mas com muito conhecimento e sempre estudando, a gente está indo em busca de sucesso e escalando cada vez mais. Massa! Ô, Bru, quantas pessoas você tem hoje no seu time? Hoje, nós temos 20 pessoas trabalhando, tanto loja física quanto online, no nosso e-commerce. Então, quantas lojas físicas? Nós temos quatro lojas físicas e o e-commerce, né? Que a gente, agora, também, estruturamos toda a parte de expedição. Ele está, assim, um arraso. É o meu orgulho. Está trocando de plataforma, né? Mesmo já vendendo tanto que você já vendia, você está trocando, está evoluindo. Exatamente. A gente não pode parar, é um aprendizado constante, né? E esse é o desafio de todo dia que nos motiva, né? Que é o que faz a gente ir em busca e buscar cada vez mais e colocando metas, né? Eu comecei nessa... Querendo, meu sonho era fazer um pedido por dia. Então, eu coloquei... Verdade! Nossa, cheguei a arrepiar aqui, Bru, porque passou um dia. Eu também. Me arrepio. E aí, eu tinha, né? Eu via as lives e aí vi, ah, o pessoal faturando, faturando, faturando. E falava, gente, isso está muito longe, sabe? A gente, às vezes, não acredita nos nossos sonhos, né? E aí, um dia, colocando... Vou colocar uma meta. Até escutando uma aula da SACO. Vou colocar uma meta de um pedido por dia. E a gente foi comemorando a cada pedido, até a gente conseguir fechar 30 pedidos. E foi assim, é tão gratificante quando tu vai vendo essa evolução, porque, às vezes, a gente tem pressa de atingir o que a gente quer, né? E é aos pouquinhos. E isso depois vai cinco pedidos, depois dez pedidos. E aí, vai aumentando, aumentando, até que tu vê que tu precisa de mais estrutura, que tu não consegue sozinho. E, na verdade, nós somos todos iguais, né? A gente começa da mesma maneira. Começa com medos, começa com sonhos. E, às vezes, o sonho acaba sendo esquecido e tu já fica no desespero. É tudo... Está tudo bem, né? A gente precisa ter calma para conseguir colocar os nossos planos no papel. E ir em busca escalar esse negócio, fazer dar certo o nosso sonho, realmente. Ô, Bru, hoje você faz quantos pedidos por dia? Hoje a gente faz... Hoje eu digo que eu não conto mais por dia, né? Hoje a gente já... Vamos fazer uma conta maior. Hoje a gente faz 400 pedidos por mês. Olha que lindo! Vamos para a meta dos 500 agora. Vamos para a meta dos 500 pedidos por mês. Nossa, que massa! E aí eu quero ver fazer 100 pedidos por dia. E aí o bicho vai pegar, entendeu? Exatamente! Não, é muito bom, assim, colocando metas e vendo esse crescimento. Mas é o que eu falo, assim, né? A gente comenta muito aqui, por ser uma empresa familiar, a gente está sempre em reunião, sempre conferindo os números e tudo, acompanhando. Se a gente não começa a pensar e colocar no foco como que a gente vai fazer para atingir um pedido por dia, né? Que é o início de tudo, a gente não consegue chegar nos 400 meias, né? E nossa meta é de 500, 100 pedidos por dia. Então é um passo de cada vez, é muito aprendizado e até chegar no nosso objetivo. Ô, Bru, só para ficar claro para as pessoas, então. Quando você começou, você não fazia um pedido por dia? Não fazia. Era aquele desespero de ter loja e achava que colocando produto ali já ia vender, porque a gente vende um outro modelo de negócio que é bem diferente, né? Então, e na verdade, Sá, é diferente e não é diferente. Não sei se tem gente de loja física, mas a gente consegue aproveitar muita coisa. Nós aproveitamos inúmeras campanhas dos cursos que eu já fiz, porque eu já fiz todos os cursos com a Sá. E a gente consegue aplicar muito nos modelos de negócio de maneiras diferentes, mudando nomenclatura, mudando um detalhe ou outro, né? Mas eu não fazia, a gente não fazia nenhum pedido por dia. Foi aos pouquinhos. Tive um perrengue no início de ter problema com, antes de entrar nos cursos, antes de, quando era só um plano, errei muito. Colocamos o site no ar, o site saiu do ar. Perdemos plataforma por não ter conhecimento. Até um dia que a gente chega. Vamos dar um ponto aqui e vamos estudar. Tem que estudar esse negócio, porque não dá pra ser assim. E aí é baixar a cabeça, botar o projeto no papel. Aí descobriu o curso da Sá. E realmente é um intermediador que é muito... Nos economiza muito tempo, digamos assim. A gente sabe aproveitar, né, gente? Tipo, é estudar e colocar em prática. E aí tu começa a clarear. É como se tu conseguisse enxergar a luz no fim do túnel, sabe? Olha, dá jeito, dá pra fazer. É só fazer, né? Então, foi muito bom, assim. E aí a gente começa a colocar em prática. Essa clareza é muito importante, né, Bru? Porque assim, você sai do zero e de repente você fala Nossa, saí do zero. Fiz um pedido. E agora? Qual o próximo passo? É fazer mil? Não. É. Exatamente. Ir devagarinho. E ir comemorando tudo. Isso é muito bom, sabe? Porque às vezes as coisas parecem que... É como se uma chavezinha estivesse bloqueando a gente. E a gente acha que não consegue fazer. E todo mundo já teve essa sensação, né? Então, ah, eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu consigo. Vou diminuir essa meta. Vou colocar um por semana, sabe? E às vezes a gente... Quando consegue, tu fala Opa! Não é que é possível. É só fazer, né? Porque as coisas também não caem do céu. Então, tu precisa estar ali todo dia trabalhando. Todo dia vendo que estratégia vai colocar pra atingir o objetivo. Só tem resultado. Só tem resultado quem faz, né, gente? Então, isso tá na plaquinha na minha mesa de escritório. Porque é isso. Não tem segredo, né? Não tem... É muito estudo e muita ação. Não tem segredo. Mas é muito grande. Ô, Bru, eu achei muito forte isso que você falou. De fazer um pedido por dia, sabe? Quando você foi lá e quebrou essa barreira do um pedido por dia. Porque diz muito sobre constância. E o pessoal tá tudo comemorando aqui, ó. Hoje fiz minha primeira venda do desafio que a Sabrina colocou da aula 1. Quem não assistiu a aula 1, assiste a aula 1. Olha que demais. Ah, isso é muito bacana. Eu amo o curso. Meu melhor investimento. Olha que minha meta era vender um por dia. Inclusive no domingo. Hoje já é vender de 3 a 5 por dia. Olha que massa isso. Eu também já estivemos aí e é muito bom. Coisa boa. Vai conseguir muito mais. É bacana, né? Que você olha assim. Porque às vezes a gente olha pro quintal do vizinho e fala assim. Nossa, mas tá tudo verdinho lá, né? Olha que lindo aquela empresa. Mas você não sabe dos bastidores. Você não sabe quanto tá vendendo. Então assim, a melhor venda é aquela que você faz. O melhor resultado é aquele que você tem. Exatamente, exatamente. E às vezes a gente fica pesquisando tanto e olhando. Mas como que ela tá fazendo? Deixa eu ver que estratégia ela tá usando. E às vezes tu tem tudo o que ela tá fazendo. Só falta fazer, né? E eu também já tive momentos de só ficar. Gente, não é possível. Deixa eu ver como é que eles estão fazendo. Vamos olhar essa estratégia. Ah, mas eu não tenho esse presente. Eu não tenho esse produto. Mas aí tu começa a enxergar com outros olhos. É como se tu mudasse o óculos, assim. Agora eu consigo enxergar. Ah, eu posso fazer com o que eu tenho, né? Outra frase que eu levo muito, que a Sabrina fala. É fazer com o que tem hoje. E dá pra fazer muita coisa, gente. Dá pra chegar em todos os objetivos que vocês quiserem. Com o sonho de vocês, né? Porque é ilimitado. Ô, Bru, as coisas que tem no curso. Em todo o material que a gente acaba estudando. Elas são possíveis de aplicar na loja online? Total, gente. É muito tranquilo de aplicar. E a quantidade de coisas do curso. Várias ideias. Eu, muitas vezes, olhando uma ideia, um tipo de campanha, já lembrei de outra, já vai anotando. Porque quando a gente começa a aprender, só no curso tem, sei lá, tem estratégia pra cinco anos. Todo mês tem dica e muita coisa. E você pega coisa de lá e traz pra loja física. Como é que você faz isso? Eu sei que tem um monte de gente aqui hoje que tem loja física. Eu queria que você contasse um pouquinho de como é que você, com as lojas físicas, que hoje são quatro, você olhou e falou assim, nossa, existe uma oportunidade na internet. E você mora no sul. Porque tem gente que acha que só tem sucesso quem vende no e-commerce e que tá em São Paulo. E não é verdade. Você tá no sul. Já pensei isso. Nós mesmos aqui já pensamos assim, gente. Mas é super possível. Toda estratégia, como eu já comentei, dá super pra passar pra loja física. Quem tem loja física, dá tranquilamente pra adaptar. Nós fizemos todo o planejamento. E quando a gente faz as estruturas das estratégias das campanhas que tem nos cursos, a gente já separa por semana e já adapta com as campanhas que a gente pode fazer nos dois locais. Então, um tipo de estratégia, a gente aplica no e-commerce e aplica na loja física. Ah, no e-commerce, de repente, com um cupom. E na loja física, a gente faz com, sei lá, um cuponzinho, uma raspadinha ou enfim, né? Tem várias coisas que dá pra ser feitas. Mas a gente consegue adaptar, né? Então, é super tranquilo. Dá pra adaptar todas as campanhas ajustando detalhes. Então, quem tem loja física, a gente é, assim, já vai ter estratégia pros dois modelos de negócio. É perfeito. Ô, Bru, e na pandemia, como é que foi aí, né? Que você passou por um momento que as lojas físicas tiveram que fechar, né? Eu acho que isso foi um momento muito triste pra todo mundo que viveu e tá vivendo isso ainda. Ainda tem restrição nos horários, né? Eu não sei como é que tá aí na sua cidade. Como é que tá? Aqui tá mais tranquilo. Já reabriu todas as lojas, né? Mas, no início, foi um susto bem grande, assim. Porque nós estávamos com toda a compra do Dia das Mães feita. Tanto do e-commerce quanto das lojas físicas. E nós tivemos que nos adaptar. Porque tava toda a equipe em casa. E, na verdade, empresa familiar, reunimos a família. E agora? O que a gente vai fazer? Resolvemos, então, colocar, criar a coleção. Tipo, vamos fazer uma coleção pro e-commerce agora. Muda? A estratégia foi muito rápida, gente. E eu falo que nós tivemos um crescimento de 30% no e-commerce. Nossa, que lindo. É, foi demais, assim. Porque foi, na verdade, o que nos sustentou. Toda essa pandemia foi imprescindível ter o e-commerce. E é onde nos fez aprimorar muita coisa o e-commerce. Fez alavancar. Então, toda essa coleção que é pra loja física, a gente colocou no e-commerce. Ô, Bruno, o e-commerce é feito. Você conseguiu isso? Porque você já tava preparada. Já imaginou se você não tivesse um site? Nossa, nem sei. Eu nem sei, assim, porque tem que se adaptar. Tem maneiras, né? Dá pra trabalhar no WhatsApp, dá. Mas a gente tem uma estrutura já. Quem tem um pouquinho de medo, não sabe se faz um e-commerce ou não, é muito importante, sabe? Tem plataforma de todos os valores, tem... Mas já é. É como se tu... Aqui tá o meu negócio, entendeu? Fazer de forma profissional. Porque se não acaba no WhatsApp e dá pra vender, dá. Mas na hora tu pode vender muito mais. Eu falei, eu lancei uma hashtag que é hashtag sem amadorismo, sabe? Porque as pessoas, às vezes, tratam o e-commerce, a loja online, de maneira amadora, sabe? Olha praquilo ali como se não fosse um negócio de verdade. E eu acho que você só vendeu tanto com a sua loja porque você tava preparada. Porque se fosse pra vender... Aí você vendeu não só com a loja, mas com o WhatsApp em todos os canais. Porque quem não tava preparado, muita loja fechou. Exatamente. Nossa, aqui muita loja. Eu tenho vários conhecidos também que tiveram que fechar. E é muito triste porque é um sonho, né? Um sonho que talvez tivesse uma estrutura a mais, né? Se tivesse investido já numa tecnologia que é o futuro. Talvez não tivesse levado esses sustos tão grandes. Nossa, todo mundo se assustou, né? Com essa pandemia. Todo mundo. Eu também. A gente virou. Lembra que eu falei várias vezes? Exato. E agora a gente vai viver um momento que é o pós-pandemia, que não é pós ainda, mas é o momento onde tá escassa a mercadoria. Sim. Exatamente. A gente começa a perceber o aumento dos preços dos produtos, as pessoas se esforçando mais pra poder vender. Todo o dinheiro que o governo injetou no período do boom da pandemia, hoje não tem mais. É. Acabou. Então, realmente, a estrutura, planejamento é importantíssimo. Porque hoje também nós já encerramos a nossa compra de Natal. Já tá Black Friday, né? Que é a nossa super campanha aí do mês. E Natal já tá estruturado. Então, agora a gente só tá aguardando essa mercadoria. Porque, realmente, se a gente não tem esse planejamento, toda a estrutura que a gente aprende, né? Eu até vi alguém perguntando como começa. No curso tem tudo. Então, tipo, se a gente não faz esse planejamento... Teve que ir. Travou? Acho que voltou, né? Travei, mas voltei. A portaria me liga na hora da live toda. Então, todo dia. Eles marcam o horário, entendeu? Tipo assim, ó. É hora da live. Vamos ligar pra saber. Quando não pode, é onde tem a ligação. Deixa eu só falar uma coisa muito importante. A Bruna, ela tem uma comunicação muito legal. Aqui em cima, ó. Tem o Instagram da Autêntica. Olha. Você pode clicar aqui pra você ver. Ela tem uma pegada muito clean. E ela sai muito do trivial da CMJ. Voltou? Voltou. É isso que faz com que ela consiga ter sucesso. Porque a comunicação dela é bem diferente. Ela não tem comunicação poluída. É uma comunicação mais clean. Se inspira nas fotos da Bruna aqui, ó. Dá uma olhada pra você ver se não dá vontade de comprar. Clica aqui, ó. E dá uma olhada. Vocês estão rindo que a minha portaria tá ligando? Vocês acham que... Só acontece na casa de vocês. Gente, não tá travando muito. É a portaria ligando. Tem que ir lá avisar o Silas. Que hoje é o Silas que tá lá. Fala, Silas. Meio dia não pode ligar pra Sabrina, Silas. Dá problema. Ô, Bru. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que o pessoal tá falando aqui. Qual que é a sua plataforma hoje? E pra qual plataforma você tá indo? Certo. Hoje eu tô na X-Tech. Que é uma plataforma que até tá saindo do ar, né? Ela fica até o fim do ano. E agora nós resolvemos investir na V-Techs. Que é uma plataforma mais robusta. Pra conseguir, né? Nos dar essa estrutura de volume que a gente tá almejando. E por que eu perguntei isso? Porque é interessante as pessoas entenderem que começa pequeno, né? Começa pequenininho. Você começa uma plataforma simples, uma plataforma barata e vai evoluindo. E tá tudo bem. Olha aqui, já comecei a seguir. Já. Olha aqui, tudo muito bonito. Que fotos perfeitas. Que cuidado. Que maravilhoso. Olha que bacana. Eu amo esse feedback. Aqui em cima você consegue clicar e ver o trabalho delas. E olha o desafio. Elas têm quatro lojas. Quatro lojas mais o site. Olha o desafio. É super possível, gente. E o e-commerce, eu digo, ele é um... Foi eu que inseri isso na empresa, assim, pra toda a gestão. E agora ele tá lindo. Quando a gente vê a estrutura crescendo e colocando em prática tudo que a gente aprende, só vai, gente. Só vai, porque o sonho é ilimitado mesmo, assim. Agora é cada vez mais. Nossa, só elogio. As fotos bem tiradas. Já estou seguindo. Ai, que lindo. Eu quero ir pro seu site. Olha que chique. Ai, gente. Que maravilha. Fotos perfeitas. Olha isso. Que rasgação de seda que vocês estão pra Bruna. Meu, gente. A Bruna, ela tá indo pra Vetex. Ela tá indo pra Vetex. Por quê? A Xtech fechou, né? E você tem até quando pra migrar, Bruna? Eles deram prazo até fim do ano. Mas eu tô trocando em seguidinha. Já tô indo pra Vetex. Daqui a poucas semanas. Então. Eles deram prazo pra todo mundo que tinha na Vetex, Xtech, migrar. E aí a Bruna acabou... Escolheu fazer um investimento maior. Ir pra Vetex. Porque faz mais sentido pro tamanho de negócio que ela quer. E aí você fala. Ai, Sabrina. Você ensina seus concorrentes? Eu vou perguntar pra Bruna. Bruna. Eu ensino pros meus concorrentes? Ensina muito. Muito, muito. Deve ter muita gente semijóia aí, gente. E realmente. Dá todas as estratégias. Dá todas as campanhas. Tudo assim. Então. E pra quem é de semijóia, né? Nada. Tem que seguir Francisca Joias, né, gente? A gente tem que se inspirar em pessoas de sucesso, né? A Sabrina tem todo o know-how aí do mercado. Já testou muita coisa. Já fez muita campanha. Fala as cagadas que aconteceram também, né, Bruna? É. É isso aí. Porque faz parte, né, gente? É isso aí. Eu conto pra elas as cacas que acontecem. Pra que vocês não errem da mesma maneira que eu errei, entendeu? É. Mas é muito bom. Porque sempre tem, né? No meio do caminho tem esses quebramolas, assim. Mas é muito bom, assim. E dentro de todo o curso, né? Ele acaba, como eu falei, encurtando muito o caminho. Porque eu até hoje já fiz todos os cursos. E hoje faço parte, então, do Mastermind. Mas qualquer dúvida, eu vou lá no curso de novo. Eu digo, ah, tem uma aula, assim. E vou lá e estudo. Ah, preciso entender de trás. Inclusive, você dá pros seus funcionários, né? Seus funcionários estudam, né? Muito, com certeza. Com certeza. O WhatsApp. Nossa, vários cursos, assim. O Descomplicando mesmo. Eu seleciono as abas pra ver. De acordo com a estratégia que a gente vai aplicar. A Bruna, ela é aluna que deve... Você tem uns três anos que você é minha aluna, né? Tem uns três anos que você tá comigo, não tem? Sim. Acho que é mais ou menos isso. Três anos. Cara, é bacana ver, assim. Eu acho que todo o crescimento e evolução, não só da sua empresa, como da minha também, né, Bru? Sim. Nossa, é muito. A gente se acompanha há muito tempo. Muito gratificante mesmo. Nossa, muito massa. Ô, Bru, todo mundo quer saber quantos anos que você tem que ser novinha demais. Eu não vou deixar falar a idade. Que povo dragante. Se a gente passa o aniversário daqui a pouquinho. Passe 31. Tô com 30. Que povo dragante querendo saber a idade da Bruna. Que absurdo! Agora tem que comentar. Ai, carinha de 20. É, agora vai ter que falar, entendeu? Ah, carinha de 20. Nossa, parece ser mais nova, entendeu? O Instagram da Bruna tá aqui em cima, ó. A Bruna tem Instagram, não. Porque adulto só tem loja. Adulto não tem tempo de ter Instagram, pessoal. Aqui, ó. Aqui o Instagram da Bruna. Ô, Bru, você pode dar pra gente, assim, uma visão, um conselho mesmo, pra pessoas que, às vezes, trabalham com a família. E que precisa vender essa ideia de trazer a loja, o projeto online pra dentro do negócio. Porque a sua família é conservadora, né? Seus pais trabalham você, seu pai, sua mãe, sua irmã. E meu cunhado. E seu cunhado. Então, é uma família conservadora, entendeu? Imagina a mãe dela que construiu tudo isso. Que a sua mãe também é uma pessoa maravilhosa. Beijo pra aquela coisa gostosa da minha vida que eu amo tanto. É, eu adoro. E foi a mãe da Bruna que construiu tudo isso. Então, a mãe da Bruna construiu. O pai da Bruna faz a gestão. E aí, vem a Bruna, uma fedelha, entendeu? Uma menina. Que brincava de lojinha quando era pequena. Que brincava de lojinha quando era pequena. No sul do país. Né? E olha pro pai e fala assim, pai, eu quero montar uma loja online. Como é que você vendeu isso pro seu pai? Como é que você mostrou pra ele que era possível? Como é que você fez isso? Porque, cara, foi genial da sua parte. Parabéns por isso. É, não. Foi, na verdade, o e-commerce foi um trabalho de conclusão de curso da minha faculdade. E eu me envolvi tanto nesse trabalho de conclusão de curso. Eu fiz com tanto... Sabe quando eu acho que inspirou? Tipo, era o universo falando assim, que vai por esse lado. Porque, realmente, aí é o caminho. Que é com muita conversa. Empresa familiar tem que ter muito respeito e muita conversa. Nós temos reuniões todas as semanas. Todo mundo tem seu setor. Por mais que a gente acabe se envolvendo na gestão e opinando, né? Mas, aqui na empresa, é tudo segmentado. Cada um cuida de uma parte da empresa. Isso é bem importante pra empresa familiar. Porque, além disso, a gente trabalha com a vida de toda a família, né? Então, é uma gestão mais emocional. É uma gestão que tem que ter muita conversa e muito respeito. E, nesse meio tempo, quando eu terminei o meu trabalho, eu apresentei, realmente, o trabalho pra família. E falei, é a maneira da gente escalar. É como a Sapela, né? A loja física é o nosso modelo de negócio onde a gente começou. Mas a tecnologia, ela precisa estar atrelada. Ela precisa estar junto. É isso que escala. Então, quando a gente fala de visitantes do site, a gente não consegue, né? Até a Sabrina mesmo fala. Não consegue colocar 100 pessoas no mesmo segundo dentro de uma loja física. A gente tem um limite. Mas no e-commerce, não. E tô falando 100, mas pode ser muito mais. Então, isso nos fez pensar, realmente, nesse modelo de negócio e investir. Então, estruturamos. A família acatou o projeto. E aí, a gente foi atrás, buscando os profissionais, buscando plataformas. Aí, deu aqueles probleminhas no início. E, depois, a gente buscou, realmente, um conhecimento, uma base pra se estruturar, né? Uma escola, mesmo, que pudesse nos direcionar melhor e aprimorar nossas estratégias que estavam acontecendo. Massa. Ô, Bru, parabéns por toda a jornada. É incrível como vocês fizeram tudo. Você é uma pessoa que tá mais perto de mim, né? E veio uma pergunta aqui muito importante. Ah, isso que a Sabrina... Olha que legal. Graças à Sabrina, com o curso que eu comprei, eu faturei mais de 10.800 reais esse mês. Olha que lindo. Olha que show. Parabéns. A minha missão é mudar vidas. Manda depoimento. Manda vídeo que eu quero fazer live com vocês. Eu gosto de contar essas histórias porque isso motiva outras pessoas, sabe? Consumida, gente. E é isso que eu falo. É mostrar que é possível. Porque é possível pra todo mundo. Todo mundo. Teve uma pergunta aqui. Ah, mas vocês duas são de semi-joias. O que eu ensino funciona só pra semi-joias? Não, gente. Lá no nosso grupo tem... Nossa. Tem gente de artesanato. Tem gente de roupa. Tem gente de roupa fitness. De biquíni. De jaleco. Jaleco, né? É. Tem gente de todos os segmentos. De todos os segmentos. Serve pra tudo porque as campanhas são muito neutras e se adaptam, né? Em todos os modelos de negócio que cada um leva pra sua comunicação. Mas dá assim. Aqui, ó. O Instagram da Bruna, quem nos seguiu e quer se inspirar em produção de conteúdo relevante, trabalho bem feito, constância, consistência e uma evolução gigante de uma marca com quatro lojas físicas mais uma loja online. Ô, Bruna, dá um conselho pra quem tá começando agora, sabe? Assim, que você gostaria de ter ouvido lá atrás. Ah, eu acho que a gente toca muito no sonho. Assim, sabe? Eu acho que acredita no teu sonho, no potencial e vai em busca. Começa. Sabe? Procura uma plataforma, se inscreve e simplesmente faz. Coloca no papel uma coisa de cada vez e vai. Porque é esse start. É aquele medinho que às vezes nos impede de ir pra frente. Mas depois de um tempo, tu vai fazendo um pouquinho a cada dia e tu olha o quanto que tu já percorreu e o quanto que tu já tá atingindo. Então, é isso que faz o vibrar, sabe? Não tem segredo, gente. Todo mundo começa da mesma maneira. Todo mundo tem os mesmos medos. É só simplesmente faz uma coisa a cada dia. Coloca no plano e vai em busca, sabe? Tipo, coloca uma meta. Eu sou muito da data. Então, esse ano ainda dá pra fazer muita coisa. Nós temos aí novembro e dezembro. Vamos terminar 2020 de uma maneira, né? Colocando na ação mesmo o nosso sonho. E dá tempo. Temos dois meses aí. Vamos fazer desse ano, né? Que foi tão movimentado pra gente, né? Tão complicado. Maluco mesmo, né? Fazendo o ano que a gente colocou no papel. O nosso sonho. Que nós investimos realmente em conhecimento. E pra conseguir realmente. Porque a Sabrina é uma pessoa que tem todo o know-how de tecnologia. Ela sabe. Ela tem esse conhecimento. E já passou por muitas coisas. Então, ela sabe dar o caminho. O melhor caminho. E com certeza. Fazer sozinho. Gente, dá trabalho. Eu já fiz sozinha. E dá muito trabalho. E perdi muito dinheiro também. Aplicando coisas que não deram certo. Então, vale a pena. É um investimento. Eu sei que às vezes a gente fica com medo. Mas é um investimento que depois entra muito mais. Sabe? Vale a pena mesmo, assim. Eu digo ação, gente. Vamos fazer esse ano um ano de conhecimento e ação. É muito lindo olhar pra trás e ver você falar assim. Olha, eu comecei. Eu quebrei a cara. Eu perdi dinheiro. Minha loja... Tive que tirar a loja do ar. Tinha a meta de fazer um pedido por dia. E hoje a Bruna faz mais de 400 pedidos por mês. Olha que surreal. 400 pedidos por mês. Só que ela tem consciência que passar pela fase do um pedido por dia foi a base pra estar onde ela tá hoje. E olha, a Bruna tem quatro lojas. Ela nem precisaria de loja online pra te falar a verdade, tá? Ou até, né? Colocar, ah, mas não tem tempo. Não tem... Gente, é o nosso sonho. Então, a gente precisa ir em busca. Eu acho que é isso, assim. Ter clareza no que tu realmente quer. Tu chega onde tu quiser. O limite é a gente que se coloca, né? Independente do estado, tá? Porque a Bruna mora no sul. Independente, gente. Tem gente que falou que eu sou do Piauí. Não funciona pra mim. Funciona. Funciona sim, gente. Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sou do sul do Rio Grande do Sul, pra vocês terem ideia. Bruna, pra quem não te conhece, tá aqui o Instagram. Vai lá seguir a Bruna. Dá uma olhada no tudo que ela faz. Se inspire. Eu acho que é muito bacana olhar pra tudo que elas estão construindo. E, olha, muito obrigada. De verdade, por estar aqui hoje. Olha que legal. Que me motivaram. Só tem resultado quem faz. Obrigada por estar aqui, Bruna. Nossa. Bruna, você mudou meu dia. Gente, como isso é maravilhoso, né? Bruna, eu precisava viver isso. Essa menina é puro talento. Ah, não é muito bacana. Não é muito bacana, Bruna, viu? Tô até boba agora. Bruna, muito obrigada. Olha, parabéns por toda a jornada. Vocês são incríveis. Sua família é maravilhosa. A maneira que você conduz tudo com muita maestria. Com paciência, com amor. Respeitando o momento de vocês. O momento que vocês estão vivendo. O momento da empresa. É muito bacana isso. Olha que legal. Nossa, eu que agradeço muito. Muito mesmo pelo convite. É muito bom compartilhar com tanta gente empreendedora também. Que está começando o negócio. Ou que já tem um negócio. E eu fico muito feliz, realmente, pelo convite. Espero ter ajudado. Tirado dúvidas também de alguém que está querendo começar aí. E, gente, vale muito a pena. É um investimento na gente. Nos nossos sonhos não tem preço. Isso a gente talvez entenda daqui a um tempo, sabe? Mas vale muito a pena mesmo, assim. Que cidade você é? Estão perguntando aqui. De Pelotas. Grande do Sul. Viu? É possível de qualquer cidade. Bru, um beijão. Meu amor, fica com Deus. Um beijo para todo mundo aí. Parabéns por esse sucesso todo. E por essa Coca-Cola toda. Muito obrigada mesmo. Um beijão para todo mundo. Sucesso, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri